República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. O Presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O Presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. E o Presidente do Conselho Curador do SEBRE, José Pio Bortes. Para a sua fala inicial, convidarei o Presidente Aloysio Mercadante, que é mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campinas. Foi deputado federal por dois mandatos e senador da República por São Paulo. No Senado Federal, exerceu as funções de líder do governo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, líder da bancada do PT, do Bloco de Apoio ao Governo e presidente do Parlamento do Mercosul. Além disso, foi ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro de Estado da Educação, ministro de Estado, chefe da Casa Civil e, novamente, ministro da Educação. Autor de livros e artigos, é professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. Com a palavra, o Presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria pedir para o pessoal do apoio aí a tradução para os nossos convidados. Queria saudar, em primeiro lugar, nosso vice-presidente, ministro da Indústria, Comércio e Serviços e o governador de São Paulo mais longevo e que fez uma aliança improvável, complementar e imprescindível com o presidente Lula, que foi fundamental para a nossa vitória e tem sido um grande parceiro desse banco à frente do Ministério. Queria saudar Esté Duque, professora da UFRJ, ministra da Gestão da Inovação e Serviços Públicos, uma economista renomada, também que exerceu funções muito relevantes no Estado brasileiro. Queria saudar José Gomes da Silva, agradecer a presença dele, presidente da Fiesp, e a parceria com esse seminário. Não só é um industrial com muita experiência, mas, sobretudo, é a voz mais importante hoje em defesa da indústria, do chão, da fábrica, e, portanto, você tem todo o nosso apoio e solidariedade. Queria saudar José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do SEBRE, agradecer ao SEBRE também pela parceria, especialmente a Júlia Leite, presidente, e, em nome deles, saudar todos os membros do SEBRE que têm trabalhado intensamente para a realização desse seminário. Queria saudar também a André Lara Rezende e a Lavínia Barros de Castro e a Simone, porque esse seminário não teria acontecido sem o empenho deles. E a você, André, um grande economista, professor de economia que exerceu funções relevantes no Estado brasileiro, uma salva de palmas, porque você foi essencial na construção de todo esse processo. Queria saudar a nossa presidenta do partido, que aqui está, a Gleisi Hoffmann, deputado federal, e o nosso deputado Lindenberg. Dizia que vocês estavam um casal muito bonito na maquia de Sapucaí. Um momento nobre, ó, o povo gostou, viu? Gostou, o povo gostou. Queria saudar nossos convidados estrangeiros, a Jaiate Roche, da Universidade de Massachusetts, agradecer a presença, saudar o James Galbraith, que vinha da Universidade do Texas, em Austin, ficou cinco horas voando, são os extremos climáticos, não conseguiu pousar para chegar no nosso seminário, mas vai participar hoje por videoconferência e agradecer a atenção e a participação. Queria também agradecer a nossa Mariana Mazzucato, da Universidade, que hoje ela está no College de Londres, e é uma pesquisadora, uma pensadora muito relevante, mandou e vai participar também do nosso evento amanhã. E queria, em especial, saudar o nosso primo nobre de economia, George F. Stiglitz, da Universidade de Colômbia, dizendo que nós estivemos juntos com o presidente Lula, lá no Parlamento Europeu, e ele disse, se vocês vencerem a eleição, eu irei ao Brasil. Ele chegou ontem à noite, saiu hoje, no final da tarde, com 81 anos, e ontem ainda deu um bairro nos jovens, estávamos todos nós cansados, e ele lá, discutindo, formulando, pensando. Então, é uma honra imensa o senhor estar aqui, e é um exemplo de compromisso. E ainda disseram assim, não, eles marcaram o seminário para coincidir com o Copom. Não, nós marcamos o seminário para coincidir com a agenda do professor Stiglitz, Prêmio Nobel. É isso que nós queríamos, ele presente aqui, que era um exemplo. E não cobrou nada, mas um fato, a contribuição de compromisso. Queria saudar também Jeffrey Sachs, também da Universidade de Colômbia, com quem nós estivemos durante a campanha, lançamos algumas iniciativas muito promissoras e participará do nosso último dia de debate. Queria saudar ainda, que amanhã estarão aqui o Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, da direita do BNDES, que vai participar da mesa, junto com a Elida Graziano, que é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, e José Roberto Afonso, que é servidor dessa casa, aposentado, que hoje está no Fórum de Integração Brasil-Europa, morando fora do Brasil, mas vai participar. E o Leonardo Bulemar, que é membro do SEBRE e docente da UFRJ. Queria, de forma muito especial, também, saudar a ministra Simone Tebit e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estão com muitas tarefas, com muitas responsabilidades, mas estarão conosco amanhã aqui, no Seminário sobre Investimento em Longo Prazo, e o encerramento do seminário pelo ministro Fernando Haddad. Queria, ainda, saudar João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, que está aqui nos prestigiando, Jorge Viana, da Apex, que acho que vai farar um grande trabalho, nosso ex-governador e ex-senador, João Pedro Nascimento, presidente da CVM, muito importante em nossa parceria com a CVM, José Veloso Dias Cardoso, presidente da Abimac. Queria saudar também, não puseram na minha nominata, mas Rubim Furlan, muito bem-vindo, retornando aqui, já foi ministro, também, supervisor desse banco, e fez um grande trabalho no comércio exterior do Brasil. Saudar Carlos Eduardo Gabas, Márcio Fortes de Almeida, e saudar nossos companheiros da diretoria do BNDES, todos estão aqui, a Natália, a Luciana, o Walter, quem mais que eu estou vendo aqui? Bom, todos, o Alexandre, o Gordon, o Pedro Malan, está aí também? Então, uma salva de palmas ao Malan, muito obrigado aqui pela presença. Não, eu estou vendo o Eduardo Janete também lá. Eu e o Eduardo militávamos juntos na universidade, e foi um período muito intenso de debates e discussões. Mais tarde nós tivemos mais diferenças, mas, historicamente, foi um período muito rico. Dois grandes pensadores, muito bom tê-los aqui hoje. E eu não sei se eu estou reconhecendo, mas é o Raul Jungmann também que está ali, é que ele está de óculos, acho que para poder me enxergar, eu estou sem, não consigo enxergar direito. E queria saudar também Isabela Teixeira, nossa ex-ministra do meio ambiente. Parabéns, Isabela. Então, nós estamos aí com um volume muito grande de participantes. Eu vou aqui encerrar minha nominata para começar a minha intervenção, para a gente poder avançar, mas agradeço a presença de todos. Eu queria primeiro explicar um pouco esse ciclo de seminários. Hoje a ideia é a gente começar por uma discussão sobre desenvolvimento sustentável, que é o sentido geral desse seminário, Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. Depois nós vamos ter um seminário, uma mesa, para discutir a coordenação da política fiscal e monetária, que é indispensável para o papel desse banco, para os investimentos e para o crescimento econômico. E é um desafio teórico, principalmente olhar o que está acontecendo no mundo, para a gente aprender com as experiências internacionais. Evidente que nós não temos a mesma margem de manobra da economia americana ou da União Europeia, mas esses países estão fazendo política industrial, estão repensando a relação Estado-mercado, estão buscando novos padrões de regulação, especialmente marcos de responsabilidade fiscal pós-pandemia, e o Brasil precisa olhar para essas experiências. Amanhã nós vamos ter uma mesa sobre o desafio brasileiro na política fiscal, com dois membros do grupo de transição que trabalharam junto com o Pércio Arida, o André, o Nelson e o Guilherme Melo, e o Guilherme é secretário de Política Econômica, o Nelson, ex-ministro da Fazenda e Planejamento, e vão estar junto com o José Roberto Afonso, que foi um dos grandes formuladores da Lei de Responsabilidade Fiscal. E teremos, para finalizar, uma mesa com todos aqueles que eu mencionei, para discutir desenvolvimento baseado em missões socioeconômicas, ambientais, investimentos de longo prazo, o Jeff Stacks vem se debruçando sobre essa questão do investimento de longo prazo, então nós vamos ter um ciclo completo, e, em seguida, nós vamos anunciar, essa semana, os próximos passos. O primeiro será um seminário com a Fiesp e CNI sobre indústria, e o crescimento, o investimento, o papel do financiamento, os desafios da indústria 4.0, da inovação. Depois vamos ter um seminário também já pactuado com a defesa, com o ministro Zé Muto, sobre indústria de defesa e industrialização, que é outro seminário também igualmente importante. Vamos ter um seminário, em 25 de maio, sobre o tema da igualdade racial, onde vamos lançar aqui o editorial do Museu sobre o legado e todo o universo do Cais do Valongo, que é por onde passaram 4 milhões de escravos, o principal porto, lamentavelmente, da escravidão negra no Brasil e no mundo. E nós estamos trabalhando com o território África, com a comissão gestora daquele patrimônio histórico, que foi reconhecido pelo Unesco, para viabilizarmos um museu que pode ter um papel muito importante aí para resgatar esse legado. Nós vamos ter outras iniciativas, vou ficar nessas, mas nós vamos ter um ciclo intenso de discussão. Porque o BNDES tem esse papel, teve historicamente e vai voltar a ter. Portanto, não adianta tentar inibir o BNDES, porque não vão conseguir. Não vai ter censura, não vai ter nada que vai impedir. O que vocês podem exigir é pluralismo, é que todas as correntes do pensamento se expressem, que essa é a ideia. Isso está na origem do BNDES. Como eu disse na minha aposta, Roberto Campos e Celso Furtado conviveram nessa casa com Inácio Rangel. E se vocês verem ali o plano de metas, o plano trianal, o Celso Furtado, inclusive, diz, ele escreve, dizendo que quando ele foi fazer o plano trianal, em quatro meses que ele tinha para desenvolver o plano, ele veio ao BNDES, porque tinha quadros, pensadores, formuladores, muito mais que a Sudene, que pensava o desenvolvimento regional, e que foi aqui a retaguarda. Foi assim também em relação ao segundo PND. Então, nós temos aí uma longa história de contribuição na formulação de políticas públicas, com a liberdade de um banco. Nós não estamos aqui substituindo nenhum ministério, muito menos competindo com os ministérios. Nós estamos complementando, cumprindo o papel de subsidiar, de abrir horizonte, de trazer reflexões, para que a gente, pelo menos, não cometa os erros que nós já fizemos ou que outros países cometeram. Então, o BNDES vai ser um centro de formulação, porque é preciso pensar antes de fazer o BNDES. O BNDES, nesses 70 anos, fez muita coisa pelo Brasil. Voltarei a falar disso logo a seguir. Então, o que é que nós queríamos destacar hoje? Primeiro, eu destacaria que o cenário internacional tem três grandes tendências que nós precisamos olhar com atenção. A primeira é a resiliência do setor das cadeias industriais de valores pós-pandemia. Ficou explícita as fragilidades e a necessidade, e isso é que nós estamos vivendo, de uma reglobalização, de uma reorganização das cadeias produtivas, para darem sustentabilidade e estabilidade aos processos produtivos. E isso é um processo que o Brasil também pode se beneficiar. Nós temos um novo desafio geopolítico, um tensionamento crescente, mas o Ocidente claramente quer rever a sua relação com a Ásia, e o Brasil pode aproveitar esse momento para atrair novos investimentos e atrair parte dessa reorganização industrial. O segundo grande desafio é a corrida tecnológica. Vocês estão vendo tanto os Estados Unidos como a Europa com legislação e com valores expressivos para disputar o setor de microprocessadores e semicondutores. O mesmo está acontecendo com bateria de lítio, que é fundamental para a mudança do padrão da mobilidade elétrica, com o complexo industrial da saúde e tudo que diz respeito à indústria 4.0. Então, nós precisamos entender esse desafio e tentar recolocar o Brasil para atrair investimentos e disputar essas possibilidades, que é um horizonte bastante complexo e que nós estamos um tanto quanto atrasados. O terceiro grande desafio é a emergência climática. Eu acho que hoje é inquestionável. Aquele fundamentalismo negacionista está cada vez mais fragilizado, tem um custo crescente para os Estados naturais, e aqui no Banco nós estamos pensando algumas iniciativas muito importantes nessa direção. O primeiro é fortalecer o Semadem e apoiar a reorganização da defesa civil. Nós criamos, eu era ministro da Indústria e Comércio, junto com o Carlos Nobre, que está no nosso conselho, o Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais. Os alertas hoje são dados, mas precisam ser aprimorados, mas sem uma defesa civil organizada e preparada, nós repetiremos as tragédias que serão cada vez maiores. Então, nós vamos lançar um edital específico para aprimorar tecnologias nessa área. O outro grande desafio da energia limpa, nós já temos 10% da energia eólica do país, nós estamos com 2% da energia solar, mas a carteira é muito forte, em torno de R$ 8,6 bilhões de investimentos esse ano, e com grandes possibilidades na área da energia solar fotovoltaica. E o Nordeste, ele é um pouco, nessa área da energia limpa, solar eólica, que o Borges deixou uma frase muito boa, se eu podia aqui depois desenvolver, é o nosso pré-sal, porque o índice de solaridade de vento é um potencial incrível que pode mudar a história da região, e nós avançamos nessa direção da matriz da energia limpa. E é essa matriz que transforma o Brasil em um grande potencial de hidrogênio verde, que é uma energia decisiva para o futuro. Nós já avançamos muito no etanol de segunda geração, que incorpora toda a biomassa, queria saudar também o Márcio Fortes, ex-presidente dessa casa, muito bom tê-lo aqui, incorpora toda a produção de biomassa, você não queima mais a biomassa, você aumenta em torno de 30% a produtividade do etanol, e tem 200 dólares de bônus para cada tonelada de exportação. O Brasil é pioneiro nessa tecnologia, vários projetos em andamento, e o BNDES está muito interessado em fortalecer essa perspectiva. E, no caso do hidrogênio verde, nós temos um grande desafio. Como diz a nossa Luciana, nós temos o sol e o vento como ninguém, nós temos uma matriz energética limpa, que é o que viabiliza o hidrogênio verde, no entanto, nós temos um grave problema de custo de capital. A Alemanha, por exemplo, está financiando todas as plantas nesse setor a juros zero, e nós estamos com uma taxa básica de juros, e também do BNDES, com a TLP, numa situação de um custo muito elevado e pouco competitivo. Então, nós temos um grande desafio aí para poder sair na frente e liderar esses setores que são portadores de futuro. Eu vou repetir uma frase da Luciana, que eu acho que ela é muito apropriada para esse momento. Quer dizer, o Brasil sempre foi conhecido como o país do futuro, mas não haverá mais futuro sem o Brasil. Nós temos uma imensa responsabilidade na agenda ambiental, e temos que voltar a liderar esse processo de proteção e de sustentabilidade. Então, estão aqui no BNDES o Fundo Amazônia, nós já arrecadamos R$ 3,2 bilhões. A boa gestão do fundo, mesmo que, quando paralisado no governo anterior, que bloqueou o fundo, nós colocamos mais R$ 2,1 bilhões, e hoje temos um volume de recursos importantes e de tais tão abertos para projetos inovadores na área de proteção da Amazônia, gerar valor agregado à biodiversidade e buscar formas alternativas de desenvolvimento e proteger as populações mais vulneráveis. Nós temos aqui também o Fundo Clima, que é um fundo reembolsável, igualmente importante como o Fundo Amazônia, que é não reembolsável, e temos uma grande possibilidade de avançar nessa agenda. O BNDES está entre os 2% das instituições, pela MUDES, com mais avanço na agenda social e ambiental no mundo. E nós queremos continuar avançando nessa agenda, porque nós queremos o BNDES do futuro, é um banco verde, digital, inclusivo, tecnológico e reindustrializante. É para isso que nós estamos trabalhando. E lançamos essa semana passada, anunciamos, o projeto começamos em fevereiro, de usar as imagens de satélite, de monitoramento territorial, georreferenciadas, cruzando com o CAR, viu a nossa ministra que lutou tanto pelo CAR, o CAR hoje é uma base de dados fundamental, e nós bloqueamos o equivalente a 1.300 campos de futebol de desmatamento, assim que qualquer empresário solicitar um financiamento, agrícola, e a ampla maioria dos financiamentos, são empresários modernos, competitivos, eficientes, inovadores, a agricultura brasileira é muito pujante, é o país que mais exporta alimentos, mas nós não podemos pactuar com os desmatadores que estão comprometendo o futuro do clima e da humanidade. Não haverá mais nenhuma tolerância no BNDES. E nós vamos bloquear o financiamento antes de entrar no banco, e não depois que o IBAMA é convocado, como era antes. Então, é uma inovação muito importante. E queremos também começar a financiar programas de produção de muda, de reflorestamento, de produtos brasileiros que se apresentem como desmatamento zero na pauta de exportação, porque a rastrabilidade virá, e nós precisamos modernizar a nossa agenda e nos anteciparmos. E, finalmente, eu quis dizer que é muito importante a gente olhar com muito mais atenção a indústria brasileira. Nós não podemos aceitar a tese que o Brasil não tem como se reindustrializar. Era assim, durante quatro séculos, que nós éramos exportadores de commodities e presos ao antigo regime colonial. Nós podemos, tivemos uma base industrial diversificada, e nós precisamos agora, inclusive, do BNDES, para poder fazer essa parceria. Portanto, a relação BNDES-Fiesp-CNI veio para ficar. Nós vamos fazer muita coisa junto, não só pensar, mas executar, assegurar financiamento e alavancar. E, se a gente olhar o que os países ricos estão, os países envolvidos, por exemplo, da OCDE, estão fazendo em termos de política industrial, ela voltou com tudo. Os Estados Unidos têm um fundo de 398 bilhões de dólares para tratar de energia limpa, veículos elétricos, redução de emissões, tem a lei do CHIP, 280 bilhões de dólares, que é essa disputa estratégica, financiando a vinda de fábricas importantes dos Estados Unidos. A União Europeia não é diferente, a nova geração são 806 bilhões de euros. Então, é uma ingenuidade imaginar que nós vamos poder nos reindustrializar e disputar esses setores de ponta e inovação sem uma participação do Estado e sem um banco público, como o BNDES, para poder, junto com o setor privado, que tem um papel fundamental de financiar o desenvolvimento, nós podemos e devemos complementar e estar à frente, às vezes, nessa perspectiva de desenvolvimento. Eu queria ir terminando, dizendo que nós tivemos um crescimento, em 2022, de 2,9% do PIB. A projeção, o último trimestre do ano, foi menos 0,2%. A perspectiva para este ano é uma perspectiva de um crescimento muito baixo, abaixo de 1%. Isso não acontece só aqui, está acontecendo na economia mundial toda, mas é um tema que a gente precisa reagir, que nós não podemos aceitar que continue assim. O PIB mundial, a projeção é cair de 3,4% para 2,9%, os países avançados, tirando o China, de 2,7% para 1,2%, e a América Latina de 3,8% para 1,8%. O Brasil não pode aceitar a ideia que vai crescer 0,9% e depois 1,6% até o final do ano. Nós vamos reagir, esse banco vai reagir, espero que esse seminário abra uma discussão nesse país, que nós precisamos voltar a olhar mais o chão da fábrica, voltar à produção, voltar à inovação, voltar a pensar em... Que é isso que o Brasil espera, geração de emprego e produção. E, para isso, nós vamos ter que enfrentar alguns temas sensíveis já a partir desse seminário. Quero terminar dizendo que o presidente Lula, com união e reconstrução, já reajustou o aumento do salário mínimo 1,4% e projeta um crescimento de mais 1,4% acima da inflação, já está dando uma isenção do imposto de renda importante para a baixa renda, reajustou a merenda escolar e as bolsas que estavam defasadas, no caso da merenda, há cinco anos, fundamental para melhorar a alimentação nas escolas. O novo Bolsa Família sai hoje, complementando para as crianças, aqueles R$ 150,00, crianças e adolescentes, que é muito importante, crianças até seis anos, que é uma coisa formulada e muito importante. E aqui, saúde a nossa querida Tereza Campelo, que sempre esteve à frente dessa agenda e ajudou a construir esse projeto. está lançando mais médicos para melhorar o atendimento da periferia, o Minha Casa Minha Vida. Agora, tudo isso precisa ser complementado para o investimento, investimento em infraestrutura. Nós temos um buraco de R$ 226 bilhões neste ano. Investimentos da indústria, investimentos produtivos, e é isso que nós precisamos tratar uma agenda específica. Esse banco e o Congresso Nacional, faço aqui um apelo público, que precisamos renovar o FGIPAC. Há uma aversão ao crédito. Há uma instabilidade financeira importante. Nós tivemos episódio das americanas. O FGIPAC é um fundo garantidor que mitiga risco. Com R$ 5 bilhões, com R$ 20 bilhões, nós alavancamos R$ 94 bilhões de crédito. Nós precisamos prorrogar e fortalecer para poder alimentar o crédito para o setor produtivo. Nós precisamos de uma taxa de juros para a inovação. Foi dado pelo Congresso, está sendo aprovado o TR, que é de 2% a 3%. O BNDES não pode usar a TLP a 15%. Não vai ter inovação. E nós precisamos alinhar. Agora, nós estamos propondo que o Conselho Monetário Nacional estabeleça os limites daquilo que nós podemos usar com essa taxa de juros. Da mesma forma, a TLP. O banco não pode ter uma única taxa de juros. Nós temos que ter mais flexibilidade, pelo menos as mesmas taxas que o Tesouro se financia. E os volumes também podem ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Nós precisamos repensar que o banco teve uma taxa histórica de crescimento em torno de 2,3% do PIB. Hoje, é em torno de 1% do PIB. Isso significa que, até o final do governo Lula, nós queremos dobrar o tamanho do banco, não para voltar ao que ele foi depois de 2008, mas para voltar à média histórica. E nós não estamos aqui falando de fazer isso com subsídios do Tesouro. Vou repetir o dado que nós apresentamos no nosso balanço. Atualizando pela inflação, o BNDES repassou ao Tesouro Brasileiro 1,60 trilhão de reais em oito anos. 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Nós viramos uma grande fonte de financiamento do Tesouro. Não é esse o papel do banco, que é financiar a economia, o micro e pequeno empresário, a indústria, o crescimento, a geração de emprego. É para isso que esse banco foi criado. E é isso que ele tem que fazer. Aí dirão, não, vocês estão pagando porque vocês receberam subsídios. É verdade, subsídios podem até ter sido superior ao que eram necessários no passado recente. Mas são 247 bilhões de reais a mais do que os subsídios que nós recebemos. Portanto, o BNDES não pode continuar nessa trajetória. E nós vamos lutar muito por isso e tenho certeza que vamos sensibilizar o governo, o presidente Lula e a nossa equipe econômica. Termino dizendo o seguinte, que nós estamos aguardando um novo arcabouço fiscal. O ministro Haddad pode esperar de mim e do banco total lealdade e parceria, ao contrário das especulações que são publicadas. Nós não estamos aqui para outra razão. Não temos expectativa de substituir ninguém, muito menos de competir. Agora, não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos e ajudar o governo a acertar, a encontrar o melhor caminho, a buscar as melhores práticas. É para isso que nós estamos aqui, esse banco esteve historicamente e vai voltar. Aquele banco acanhado do BNDES acabou. Ele vai debater, vai investir e vai impulsionar o crescimento do país. Muito obrigado. Com a palavra agora, o presidente do Conselho Curador do SEBRE, José Pio Borges. Bom dia a todos. Eu queria saudar o vice-presidente da República, o ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a ministra Estéa Duet, da gestão e inovação, o presidente BNDES, a Luiz Mercadante, e o amigo Josué Gomes, o presidente da Fiesp. Eu queria, através do presidente do PT, Glaze Hoffman, e do meu amigo governador e presidente da Apex, Jorge Viana, cumprimentar todos os convidados ilustres aqui presentes e saudar também os funcionários do BNDES que estão aqui. É uma grande distinção para o SEBRE fazer parte dessa iniciativa tão relevante que é o Seminário Estratégia, uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, realizado pelo BNDES, pela Fiesp e com parceria com o SEBRE. Para mim, é sempre uma emoção voltar ao BNDES, em casa, onde entrei como técnico, em 1971, imagina, fui gerente, fui chefe de departamento, fui superintendente, vice-presidente e presidente. O seminário de hoje, na realidade, é uma continuação da parceria do SEBRE com o BNDES, de 2018-2019, que foram realizadas duas conferências, a primeira denominada Diálogos para o Amanhã, e a segunda, em 2019, Cooperação Internacional para um Futuro Inovador. Desde 2022, o Núcleo de Economia Política do SEBRE, dirigido por André Lara Rezende, com o apoio da Fiesp, vem se dedicando a estudar o atual debate internacional sobre política monetária e fiscal, o papel e a importância do Estado na economia e as estratégias para a reindustrialização. O interesse do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, pode parecer estranho, nesses temas, se deve à convicção de que o debate internacional sobre esse, já tão avançado nesses temas, era incipiente ainda no Brasil. No final do ano passado, o SEBRE gerou um policy paper intitulado Estratégia de Retomada do Crescimento Sustentável e Inclusão Social, e apresentou recomendações concretas para influenciar a formulação de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Esse seminário visa discutir essas estratégias para a superação de entragas para o desenvolvimento. Em nome do SEBRE, eu gostaria de agradecer aos nossos panelistas, que aceitaram o nosso convite, eu não vou repetir o nome de todos, e, sobretudo, o nosso prêmio Nobel, o Joseph Stegas, que nos honra com a presença aqui. Eu queria também agradecer a colaboração de todas as autoridades que vieram a esse seminário, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, a Luís Mercadante, Josué, a ministra do Planejamento estará aqui amanhã, Simone Tebet, a ministra da Fazenda, Fernanda Haddad, estará aqui amanhã. E, finalmente, eu faço um agradecimento especial a André Lara Rezende, Lavínia Barros de Castro, não sei onde é que ela está por aqui, Hélida Graziani, Leonardo Boularmacchi e Simone Deus, pela organização desse evento. Agradeço a todos. Muito obrigado. Concedo agora a palavra ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar o nosso estimado vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, saudar a ministra Ester, cumprimentar o presidente do BNDES, nosso querido Aluís Mercadante, dar um abraço especial ao José Pio Borges, que eu conheci aqui há 40 anos atrás. Eu estava de férias no Rio de Janeiro e meu pai me chamou para acompanhá-lo em reuniões aqui no BNDES e conhecemos o José Pio Borges, que viabilizou o soerguimento de uma fábrica no Nordeste, que estava, infelizmente, parada e nós acabamos comprando, graças ao apoio do BNDES. E é uma satisfação, José Pio, podermos voltar a fazer essa parceria com o SEBRE. Iniciamos essa parceria no ano passado, com apoio a esse núcleo de economia política, capitaneado pelo nosso querido André Lara Rezende, que já surtiu muito bons resultados e damos prosseguimento aqui nesta parceria, apoiando esse seminário. Queria cumprimentar a presidente Glaise Hoffmann e, em nome dela, cumprimentar a todos os presentes. Eu acho que qualquer estratégia sustentável para o desenvolvimento nacional, como já colocou bem Aluísio Mercadante, passa por uma nova industrialização do Brasil. A indústria já ocupou, como locomotiva do desenvolvimento nacional, um papel de protagonismo. Protagonismo esse que se perdeu ao longo das últimas três, quatro décadas. Infelizmente, regredimos de cerca de 30% do PIB para os atuais 11, 12% do PIB. Muitos economistas dizem que a indústria está menos produtiva, precisamos buscar produtividade na indústria. É verdade. A indústria de transformação no Brasil já passou, já chegou a ter 56% da produtividade da indústria de transformação norte-americana. E hoje representa essa produtividade cerca de 25%, ou seja, um pouco menos da metade do que já tivemos no passado. Mas isso é fruto de um conjunto de óbvices, de circunstâncias que foram impostas à indústria, que são altamente negativas. Em primeiro lugar, uma carga tributária que fez com que a indústria passasse a recolher 30% do total de impostos arrecadados no Brasil. Da renda adicionada, do valor agregado pela indústria, 45% representa impostos, são pagos sob a forma de impostos. Para comparação, e nós todos aprendemos a admirar e aplaudir o agro, que é pop, que é tec, que é tudo, ele paga 5% do valor adicionado. O agro dispõe de um plano safra, que só em subsídios de equalização de impostos são 13 bilhões de reais por ano. Gostaríamos de ter à indústria o mesmo tipo de tratamento, por que não um plano produção? Então, em primeiro lugar, uma das fontes de recursos para investimento, que é o capital próprio, foi diminuído graças a um excesso de tributação. Em segundo lugar, infelizmente, temos convivido com taxas de juros reais muito altas nas últimas três décadas. E isso, obviamente, reduz a capacidade de alavancagem, ou seja, a segunda fonte de recursos, recursos de terceiros, para o financiamento do desenvolvimento de qualquer setor, especialmente do setor industrial, que é altamente capital intensivo, e depende de investimentos de longo prazo de maturação. Assim também como a infraestrutura. Não é à toa que a infraestrutura nacional caiu de 50 e poucos por cento do PIB para 35% do PIB, e precisaria investir, como bem colocou o Luiz Mercadante, mais de 230 bilhões a mais do que ter investido para recuperar o mesmo patamar que já tivemos no passado, comparável aos melhores países da OCDE. De maneira que qualquer movimento que nós façamos para promover o desenvolvimento sustentável de um país de dimensão continental, de população grande como a nossa, de riquezas naturais incomensuráveis, nós precisamos oferecer para o setor produtivo nacional, especialmente para a indústria de transformação, taxas de juros compatíveis e um menor nível de tributação, ou pelo menos uma tributação isonômica com todos os outros setores, e que elimine os resquícios de cumulatividade ao longo da cadeia, o que poderemos alcançar com a reforma tributária. É inconcebível a atual taxa de juros no Brasil. Muitos querem associá-la a um problema fiscal. Eu não posso acreditar que um país, com a riqueza do Brasil, que tem uma dívida bruta de 72%, 73% do PIB, que tem reservas cambiais da ordem de 18%, 19% do PIB, reservas essas que foram muito criticadas pelo mercado, quando o presidente Lula, no seu primeiro e segundo mandato, acumularam, acumulou essas reservas e chegamos aos 370 bilhões de dólares, sem as quais, sem a qual, hoje nós estaríamos naquela política de stop and go que tínhamos, com restrições externas. Graças à acumulação de reservas, que foi possível no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, é que hoje nós não temos mais essa restrição externa ao nosso crescimento. Porém, nós criamos uma nova restrição de uma tese de que o problema é o abismo fiscal. Abismo fiscal de um país que tem 73% do PIB de dívida bruta, tirando as reservas, são mais ou menos 54% de dívida sem reservas, tirando o caixa do Tesouro Nacional, é menos de 45% do PIB de dívida líquida. Um país com a riqueza do Brasil, que, comparativamente a outros países equivalentes no mundo, tem uma dívida líquida que talvez seja um terço ou menos de outros países. Então, esta não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil, e se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e que, portanto, atingem o conjunto da economia, é justamente uma taxa de juros contível com a dimensão, com a riqueza, com a capacidade de pagamento do nosso país, e, obviamente, uma reforma tributária que cria uma isonomia entre os setores. O que nós defendemos é uma nova industrialização, como bem destacou a Luísio, uma industrialização com baixo carbono, com integração às cadeias globais de valor, com inovação e, principalmente, com alto grau de digitalização. A indústria brasileira está preparada para isso, só nos ofereçam as mesmas condições que são oferecidas ao agro e também teremos uma indústria pop, tech e tudo. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Sterdueck. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer estar aqui neste seminário. Queria saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu tenho o prazer de trabalhar já nesses primeiros meses, tem sido realmente uma interação muito importante. Saudar o presidente do banco, a Luísio Mercadante. É um prazer estar aqui de volta, depois da sua posse, que já foi uma posse memorável, já foi um marco na nova gestão do BNDES. Acho que poder estar aqui no BNDES, sobre essa nova gestão, vendo o BNDES reocupando o seu papel de relevância no desenvolvimento nacional, realmente é uma grande honra e um prazer estar aqui. José Pio Borges, também do SEBRE. Queria parabenizar a Fiesp, o Josué Gomes e o José Pio Borges, por essa iniciativa, junto com o BNDES, de debater o desenvolvimento econômico brasileiro e o desenvolvimento econômico sustentável. Acho que é isso que a gente precisa nesse momento no Brasil. A gente está num momento... A ministra Simone Tebbre estará aqui amanhã. Ela está à frente da nova PPA no Brasil. A gente vai ter o PPA 24 e 27, que vai precisar de insumos importantes que vão surgir a partir desse debate aqui. A gente vai estar... O governo vai estar empenhado, nesses próximos meses, a desenvolver essa estratégia de longo prazo, de médio prazo e de longo prazo no Brasil. E, realmente, são insumos como esses que fazem a gente poder acreditar que teremos um grande projeto para o Brasil, para a gente ver uma nova realidade no Brasil. Então, parabéns pela iniciativa, aos três instituições, três importantes instituições brasileiras. E queria saudar aqui também a diretoria do banco, no nome dos dois grandes amigos e ex-ministros do governo Dilma, Tereza Campelo e Nelson Barbosa, mas saudar toda a diretoria do banco. É um grande prazer estar aqui com vocês também. Saudar todos os funcionários e empregados do banco, também vários grandes amigos que estão aqui. Os ex... Saudar a presidente do PT, a senadora Glaze e o deputado Lindbergh, dois parlamentares importantes e atuantes que vão contribuir muito nessa relação, para que a gente tenha uma... As instituições todas trabalhando conjuntamente, acho que é muito importante. Meus amigos da UFRJ, estou vendo vários aqui, fui encontrando aqui quando estava ali sentada, mas todos os... Vários, tem vários professores aqui de universidades federais, estaduais, é importante vê-los todos aqui. Vários ex-ministros também estão presentes, Isabela Teixeira, em nome do qual saúdo todos os outros ex-ministros, Pedro Malan também, e ex-ministros de diversos governos, de diferentes, não só, dos governos Lula e Dilma. Então, isso demonstra a importância desse evento. Essa é uma presença extremamente qualificada. Temporão, ministro Temporão, que não foi citado aqui, mas foi falado aqui o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, na qual, nesse novo projeto de industrialização brasileira, terá, sem dúvida nenhuma, um grande papel. Acho que a pandemia já demonstrou a necessidade desse sistema tão importante para o mundo e para a autonomia produtiva dos países. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um dos exemplos. Eu lembro, desde sempre, quando a gente discutia política industrial no Brasil, se tinha um setor no qual a gente via um horizonte superpositivo, era, sem dúvida nenhuma, o setor da saúde, mas acho que ele é, na verdade, um exemplo para diversos outros setores. e acho que o presidente da Fiesp aqui falou muito bem, o presidente de mercadagem também, sobre essa necessidade de reindustrialização brasileira. Queria saudar também os palestrantes, o Joseph Siglitz, Jayatia Goss, é um prazer estar aqui com vocês. Como economista, admiro o trabalho dos dois, mas também Mariana Mazzucato, com quem a gente, desde a transição, também tem feito um trabalho importante, e o nome do meu ministério, de alguma forma, é inspirado também nos trabalhos da professora Mariana, já que é o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, algo que ela tem contribuído bastante. Então, acho que a seleção de todos os outros palestrantes aqui, tanto os nacionais quanto os internacionais, foi extremamente feliz e realmente contribuirá muito para o debate. e eu estava falando mais cedo com o Prêmio Nobel, o Joseph Siglitz, que eu estive aqui num seminário que ele fez no final de 2002. Já tinha tido a eleição, se eu não me engano, ou estava bem próximo, e ele, na época, falou uma frase, ele falou, vou falar de um assunto que hoje em dia é proibido falar o nome, que era a política industrial. E a gente estava conversando como isso, felizmente, o mundo desde então mudou bastante, e hoje em dia é o contrário. Acho que você começar um seminário e não falar de política industrial, um seminário sobre desenvolvimento econômico e não falar de política industrial, realmente não é um debate. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Hoje em dia, o mundo inteiro está discutindo política industrial, o mundo inteiro está discutindo resiliência, está discutindo a autonomia produtiva, mas da mesma maneira como o banco está fazendo, dentro de um ambiente de desenvolvimento sustentável. Como é que a gente faz isso de forma inclusiva e ambientalmente correta, tanto social quanto ambiental, podem ser motores do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento produtivo, e eu acho que essa é a grande mensagem que vai provavelmente sair aqui desse seminário, com base em todas essas palestrantes maravilhosas que estão aqui. Também saudar os organizadores, a Lavínia, o Simone, o André, o Leonardo e a Hélida, são pessoas com quem eu debato já há muito tempo, converso já há muito tempo, então, realmente, ter vocês na organização é algo, demonstra a qualidade desse trabalho. E eu acho que a gente está, de fato, num momento novo no Brasil, de reconstrução e união, acho que também a presença de diversas personalidades aqui demonstram essa união, e a ideia do BNDES sendo uma das grandes instituições brasileiras que está sendo reconstruída, e está se retomando o seu papel nesse processo de desenvolvimento. Acho que isso demonstra, realmente, essa nova versão, a gente estava vivendo um processo de destruição das instituições, ou de apequenamento das instituições brasileiras. eu sempre, nunca entendi como é que o BNDES não teve um papel mais relevante ainda, claro que teve seu papel importante na pandemia, mas poderia ter tido um papel ainda mais relevante se a gente estivesse num momento em que as grandes instituições brasileiras estivessem à frente de um projeto de fortalecimento do país, e não de apequenamento do nosso país. Eu sei que o BNDES, agora, como mercadante na presidência, sem dúvida nenhuma, terá esse papel e será realmente um dos grandes motores do desenvolvimento brasileiro. Como o presidente Mercadante falou, é de pensar, mas também de agir. E terá, sem ser, não tem dúvida nenhuma, o grande instrumento aqui de desenvolvimento. Acho que a gente está, realmente, as três sessões que estão pensadas, três grandes sessões pensadas, primeiro, um panorama internacional, porque é impossível não localizar o Brasil no cenário internacional, entender esse novo cenário internacional, que nos amplia as oportunidades. É um cenário desafiador, sim, mas foram cenários desafiadores como esses que a gente teve os nossos grandes saltos de desenvolvimento. O Brasil deu grandes saltos de desenvolvimento em períodos de maior desafio internacional. E acho que esse é mais um deles, e com grandes oportunidades, acho que os palestrantes internacionais trarão esse cenário aqui, que é um cenário de desafios, mas também de grandes oportunidades. E a gente, tendo um bom mapa de para onde ir, nos ajudará a aproveitar essas oportunidades e não perder grandes oportunidades como a gente está vivendo hoje. No Ministério, nós temos, é um Ministério novo, pensado durante a transição, coordenado aqui pelos dois que estão aqui na mesa, tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin quanto a Luiz Mercadante, coordenaram toda a equipe de transição, e foram grandes debates que a gente teve essa ideia da criação de Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. E a lógica é justamente fortalecer e reconstruir esse estado do século XXI. Não à toa, a gente, dentro da transição ainda, as secretarias que fazem parte dos ministérios são todas secretarias já bastante antigas, uma delas, talvez, uma das secretarias mais antigas existentes no Brasil, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Tem uma secretaria nova, uma secretaria pequena, comandada por alguém que a Isabela conhece bastante, que é a Francisco Gaetani, que é a Secretaria de Transformação do Estado. Essa ideia de você ter um ministério voltado para a gestão pública, voltado para a administração pública, é poder fortalecer os instrumentos para a criação de um Estado, instrumentos para que o Estado seja um Estado do século XXI, que tenha políticas mais, apoie políticas mais eficientes, mais eficazes, com maior capacidade estatal. Essa é a nossa grande missão, é a ampliação das capacidades estatais para dar qualidade, de fato, às ações do governo e permitir que o governo atue de forma cada vez mais voltada para o desenvolvimento, inclusive, ambientalmente sustentável, mas pensando na redução das desigualdades e com todos os instrumentos que estão à nossa mão. A gente tem a parte de transformação digital, toda a parte de gestão de pessoas e de servidores públicos comprometidos com o projeto de desenvolvimento. Temos uma das coisas que o presidente tem me pedido bastante, é a atenção ao patrimônio público, de como é que a gente faz uma destinação social e pensa esse patrimônio público de uma maneira integrada com as políticas públicas. Então, realmente, é uma tentativa de fortalecer todos esses instrumentos que estão disponíveis ao Estado brasileiro. Teremos grandes parcerias com o BNDES, a gente já tem começado a conversar com o BNDES em diversas frentes, sem dúvida nenhuma. Uma das quais eu já tenho uma longa histórica de conversa com o BNDES quando eu estive no governo da outra vez. Uma das áreas importantes sobre o nosso ministério, dentro do ministério, é toda a área de contratação e compras públicas que pode ser um grande motor de desenvolvimento e inovação e industrial brasileiro. Acho que isso é uma das áreas que a gente vai conversar bastante desde quando eu estive no governo Dilma. A gente já tinha uma interação enorme com o BNDES sobre esse processo de como as compras públicas ou toda a capacidade de atuação do Estado pode ser um dos motores de desenvolvimento. O BNDES sempre foi um instrumento essencial para isso. Se a gente ainda tem, a gente tem no Brasil ainda grandes empresas de bens de capital é pela existência do BNDES, ao contrário do resto da América Latina, onde isso praticamente, infelizmente, não existe ou deixou de existir em muitos desses. a gente terá parcerias também com uma instituição também quase bicentenária brasileira, que é o Arquivo Nacional. A gente pode não entender essa instituição dentro de uma estratégia de desenvolvimento produtivo, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos instrumentos importantes numa estratégia de desenvolvimento econômico e social no Brasil. E a gente vai ter grandes parcerias também com o BNDES nessa área. Não sei quem teve a oportunidade de ver a posse sexta-feira, foi uma posse memorável também da nova diretora, Ana Flávia, no Arquivo Nacional, que vai trazer uma nova cara, uma abertura ainda maior dessa grande instituição brasileira. E eu espero, de fato, poder contribuir junto com toda a equipe econômica do governo. Amanhã estarão os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, com os quais a gente tem tido uma super parceria, e a gente vai poder, junto com o BNDES e também o setor privado, eu acho que é muito importante aqui estar a Fiesp, instituições de ensino, pesquisa, como o SEBRE, que, para a gente, sem dúvida nenhuma, é essa parceria que vai permitir a gente pensar um novo projeto para o Brasil, com muita união e reconstrução, como tem sido o lema do governo, e, de fato, pensar qual será, onde a gente quer estar no século XXI, pensando já nas futuras gerações do Brasil. Então, mais uma vez, obrigada pela organização do seminário e pelo poder participar dessa abertura. Ouviremos agora o senhor vice-presidente da República e ministro do desenvolvimento e indústria e comércio, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, ministro Aluísio Mercadante, presidente do BNDES, ministro Esther Dweck, ministro de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, José Pio Borges, presidente do Conselho Curador, deputados federais, Aglês Hoffman, o Lindbergh Farias, vejo aqui também o Bandeira de Melo, que pertence a duas instituições muito queridas, o BNDES, ex-funcionário da Casa e ex-presidente do Flamengo. Quero cumprimentar o Jorge Viana, presidente da Apex. Aqui tem uma lista de ministros, ex-ministros, mas eu vou seguir o ex-governador da Paraíba, que tinha um prefeito, Aluísio, lá no interior, que fazia muitas citações, governador com pressa, atrasado, e aquilo era infindável, senhor deputado, fulano, ciclano, delegado, presidente, governador, senador, quando terminou, o governador chamou o prefeito, falou, prefeito, vou te dar uma dica, economia processual, vamos ganhar tempo, só duas citações, você vai numa escola, professores e alunos, vai num hospital, profissionais de saúde e pacientes, vai num local com muita gente, senhoras e senhores. Aí ele, passados os meses, o prefeito tem uma solenidade no cemitério municipal, a secretária veio com aquele pacote de fichas, ele lembrou do governador, pensou, falou, meus conterrâneos e meus subterrâneos, amigas e amigos, é uma alegria estar aqui com vocês, com esse trio aqui, indústria, governo e sociedade civil organizada, e para um tema dessa importância. A minha palavra é brevíssima, mas quero iniciar pelo que terminou o Josué, nós temos inúmeros desafios, mas dois mais imediatos, imposto e custo do dinheiro, juros. Imposto, o presidente Lula está empenhado na reforma tributária, então nós estamos muito otimistas de que ela possa avançar. Simplifica, cinco tributos de consumo viram um, só IVA, tira a cumulatividade, o crédito tributário acumulado, vai estimular exportação, reduz custo o Brasil, tem uma empresa lá em Jaguariona que tem mais funcionários na burocracia para poder pagar impostos do que quase na produção, porque ela é muito automatizada, então ela é central, acho que está madura e pode caminhar bem. A outra é custo de capital, que é um problemão, porque juros alto, dificulta consumo, inibe investimento, encarece a dívida do governo, metade da dívida é Selic, cada 1% dá 25 bilhões, cada 1% por ano. E aí eu acho que o governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado superávit, de outro lado o controle do gasto, uma medida inteligente, bem feita, que vai trazer bastante segurança na questão fiscal. Aliás, o governo tem acertado, se a gente olhar a questão de combustível, seria muito confortável e populista, dizendo, não vou cobrar nada de imposto. Aliás, não cobrar imposto sobre combustível. O governo agiu de maneira correta. Não vou cobrar o tributo do diesel, porque afeta todo o transporte, inflação, não vou cobrar do gás e cozinha, pela questão social, não vou cobrar do etanol, que é uma energia limpa, verde, renovável, e vou cobrar da gasolina, porque eu não posso abrir mão de 30 bilhões de arrecadação. Então, agindo com responsabilidade fiscal, com critério, agora, não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação, quando não há demanda explodindo, e, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos. Mas nós acreditamos, do bom senso, e que a gente vá, com a nova ancoragem fiscal, superar essa dificuldade. A outra, vejo que o presidente Lula, corretamente, ele começou indo para a Argentina e Uruguai. Se a gente pegar o mundo, é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Se pegar a União Europeia, 60% do comércio é entre eles. se pegar a ASEAN, 69% é entre eles. Mesmo os Estados Unidos, Canadá e México, 50% é entre eles. Na América Latina, é 26%. Então, nós temos que fortalecer o comércio aqui na América Latina. E é para onde a gente vende, ônibus, caminhão, autopeça, linha branca, produto industrial. Então, o presidente Lula começou corretamente a Argentina e Uruguai, para a gente fortalecer aqui o Mercosul, os países da América Latina e do Caribe. A segunda foi Estados Unidos, que é o maior investidor no Brasil. E já tivemos uma boa notícia, foi retirada a placa de aço carbono, que estava na lista anti-dumping dos Estados Unidos, para exportação. Então, vai crescer forte a exportação e a siderurgia, metalurgia, especialmente exportação para os Estados Unidos. A terceira, agora, daqui a alguns dias, para a China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, que nós vendemos desde produto primário, soja, até avião. Então, um parceiro importante. E a quarta, a Europa. e aí a prioridade ao acordo internacional Mercosul-União Europeia. De outro lado, desburocratizando, como colocou a ministra Esther, lá no MIDIC, aliás, o presidente Lula foi feliz, porque recriou o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e nós recriamos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, para essa neo-industrialização que aqui foi referida. E nessa linha de desburocratizar, Furlan, o frango que a gente exporta para o Reino Unido e a União Europeia, que pagava R$ 166,00 por guia de exportação, e era papel, foi tudo digitalizado a partir do dia 1º de março, não paga mais nada, 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 e digitalizado. Aliás, nós temos que vencer essa cultura cartorial que a gente tem, simplificar as coisas. São Paulo sempre foi, no top da avaliação, bombeiro e correio, historicamente. Hoje é poupa tempo, população que as coisas simplificadas, desburocratizadas, mais eficientes. Mas quero, e o Aloysio Mercadante colocou bem, a questão da sustentabilidade. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem, produto de boa qualidade e acessível, que a população possa ter acesso? Onde é que eu fabrico bem e barato? Hoje é, onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar a emissão de carbono? E aí o Brasil, como disse o Aloysio, passa a ter uma oportunidade extraordinária. Nós somos aí a bola da vez no sentido de atrair investimento, mercado de carbono, energia limpa, redução de emissão de carbono. do mundo. Aliás, o mundo vai depender de três países, Brasil, Congo e Indonésia. Nesses três países, no BIC, Brasil, Indonésia e Congo, estão as três florestas tropicais que podem segurar as mudanças climáticas. e aí a postura firme do governo combatendo o desmatamento ilegal, ilegal. E na Amazônia, o desmatamento é um absurdo. se nós somarmos o escapamento da moto, do carro, do ônibus, do caminhão, da lancha, do trem, do avião, o chaminé de todas as fábricas, o lixão, o esgoto, juntar tudo é metade. A outra metade é só desmatamento. Um hectare de mata derrubada e queimada são 300 toneladas de carbono que são lançadas na atmosfera. E não é agricultor que faz desmatamento, é grileiro de terra. Grileiro de terra que desmata na expectativa de que amanhã o governo vá lhe dar o título dessa terra. Falta do poder de cumprimento da lei. E a postura do governo do presidente Lula tem sido de total compromisso com a sustentabilidade. Desenvolvimento inclusivo, não deixar ninguém para trás, aqui foi muito bem lembrado o salário mínimo, 70% dos aposentados e pensionistas do Brasil vivem com um salário mínimo, 70%. Imagine um idoso, mulher ou marido idosa, sem casa própria, viver com R$ 1.302,00. Desenvolvimento com estabilidade, não pode voltar à inflação, que a inflação não é socialmente neutra, ela tira do mais pobre, põe para o mais rico, e desenvolvimento com sustentabilidade. Tenho certeza de que esse seminário vai trazer boas luzes, bons frutos e bom trabalho a todos. Muito obrigado. agradeço. Obrigado. Neste momento, encerramos a mesa de abertura. Agradecemos a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que terá que se ausentar a partir deste momento por sua agenda de compromissos, assim como das outras autoridades presentes. Obrigado. 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 Obrigado.